Fui por lá e cair direto, mano. Achei de parede. O V? Caralho, eu não sabia que era V que usava essa p***, velho. Meu Deus, sempre se ele quer de dia inteira. Caralho, eu consegui, velho. Essa pedra aqui é na p*** da torta. Oi, meu chapa. Tô tomando, tô tomando o t*** aqui embaixo. Vai morrer. Tomei, tomei, tomei. Deixa o macho um beijo aí. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode.